Mas o que é bom, tá aqui, Giovana, seja bem-vinda. Que delícia estar aqui, né? Que delícia de receita, porque festa junina tem que ter arroz doce. Tem que ter, tradição. Mas antes, queria agradecer, assim, muito, muito por vocês me permitirem estar aqui. Nesse arraia maravilhoso, já dancei, já comi, já fiz tudo agora. Essa é a ideia, que você aproveite muito. Posso passar os ingredientes pro pessoal de casa? Anote aí o que você precisa. São duas xícaras de chá de arroz cru. Quatro xícaras de chá de água. Seis cravos. Duas ramas de canela. 395 gramas de leite condensado. Duas xícaras de chá de leite integral. Duas caixas de creme de leite. E quatro gemas. E aí nós vamos saborizar esse arroz doce pra que ele fique especial. Com quatro paçocas. Cinco colheres de sopa de doce de leite. Ou. Uma xícara de amendoim. Tem um ou. Ou. Ou tem um E. Aí seu coração que diz. E uma xícara de chá de leite em pó. Então aqui é o sistema self-service. Sim. Você faz o arroz doce, cada um vem aqui, nos acompanhamentos e acrescenta. A gosto do cliente. Mas que coisa boa. A gosto do freguês. Então vamos lá pra ainda fazer um arroz doce daquele jeito que a gente só encontra nas melhores festas. Aqui eu vou ensinar a base. Tá? Então assim super simples. E não é uma base muito doce. Tá? Então o que que eu vou fazer? Arroz cru, lavadinho. Nós vamos cozinhar esse arroz. Cozinhar fogo baixo. Que nem você cozinha o arroz aí da sua casa. Só que sem sal, sem nada. O que você vai colocar? A água. Se você quiser, você pode colocar casquinha de laranja. Cravo. Eu gosto muito de tirar essa bolinha do cravo. Porque eu acho que ele deixa muito forte. Se você não tira. Ah, você coloca só a parte de baixo. Só a parte de baixo. Vamos fazer mais um? Ó. Mas quem gosta do gosto intenso, mantém então. Sim. E essa bolinha, com o tempo no arroz doce, ela dá uma manchadinha nele também. Tá? Então vamos lá. Aqui coloquei pra cozinhar. Você coloca em média uns seis cravos, certo? Seis, sete cravos, por aí. E canela? Canela também. Ainda bem que você tá aqui pra me ajudar. É que eu e canela temos um relacionamento sério. Amo. Canela. Tá? Pode ser aquele compridinho, pode ser quebradinho. O que você quiser, tá? O que que vai acontecer agora? Deixa cozinhar como um arroz normal. Deixa cozinhar como um arroz normal. Então, televisão é bom pra isso. Que você só muda de panela. E tem, amor. E aí ele vai ficar assim, ó. Dá pra ver? Você deixa um pouquinho de água? Deixo. Então a gente desliga um tiquinho antes do que a gente faria com arroz comum. Isso. Se você quiser manter a casquinha de laranja e os cravos e a canela, tudo bem. Se não, você tira. Vai muito ao seu gosto. Ok? Perfeito. Ele fica um arroz mais molhadinho. Isso. Esse daqui já desligou, né? Já sim. Quando tira a panela, ele desliga sozinho. Então, Pã, o que que acontece? Nessa parte, talvez algumas pessoas falem, Gi, não tá tão doce. Mas esse é o propósito. Por quê? Porque você vai saborizar com outros itens que são um pouquinho mais doce. Então você vai fazer uma base não tão doce assim. Neutra. Neutra. Posso pegar? Com certeza. Aqui temos o leite condensado. Tudo pra panela, tá, gente? Sem segredo. O leite e o creme de leite. Não sei se você percebeu que nós temos dois litros de... duas vezes o leite condensado. Aqui eu já vou usar. É um toquezinho a mais no nosso arroz, tá? Então você separou um pouquinho desse leite condensado. Sim. E aí é só colocar na panela sem segredo algum e ir incorporando todos esses ingredientes. Colocamos o leite condensado. Agora eu tenho o creme de leite. Se tiver muito rápido, põe você... Não, tá super... Certinho. Agora eu vou colocar o leite. Tá? Pronto. Se você quiser, tá? Aqui já é um arroz doce. Só você deixar cozinhar um pouquinho. Você coloca um pouquinho mais de açúcar e ele já está pronto. Só que qual é a intenção aqui? Fazer uma coisinha diferente. Um arroz doce especial, por isso não. Porque vocês merecem, gente, esse estúdio, você não sabe pra onde você olha. Tá uma graça, todo mundo aqui. É tanta gente, tá tão colorido, né? Todo mundo colorido. Tá gostoso demais, Giovana. Ó. Então, ele tá cozinhando aqui. De vez em quando você fica assim, com o olho no gato. Tem que dar uma mexidinha. Isso. Tá. Aí você vem com as gemas. Então, essa é a parte especial do arroz. Porque eu nunca vi arroz doce com gema. Não. Qual que é o papel dela? Esse daqui, ele me remete muito à infância. Eu comia muito arroz doce assim, lá no sol. Aqui, eu trouxe agora nessa receita um pouquinho a mais de açúcar do que tem aqui. Mas pra poder, a Clara dá o ponto, tá? Ela montar. A Clara não, perdão. A gema. As gemas. Tá? Posso pedir uma gentileza? Claro que sim. Só me dá a batedeira. Claro, tá aqui, ó. Isso. Posso fazer um barulhinho? Sem dúvida alguma, porque a música tá boa, a gente sobe ela. Isso. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui, vai entrar um bocadinho de leite condensado. Agora, eu parei um pouquinho, a música já volta dois minutinhos, porque eu vou incorporar o leite condensado aqui, tá? Então, do que você colocou na receita, eu separo um pouquinho, não é que eu vou colocar mais. Não, um pouquinho, tá? Eu separo algumas colheres. Isso. E bato de novo, com certeza. Como ficou no ar condicionado aqui, porque hoje nós estamos dançando, a gente tá transpirando aqui, que vocês não tem noção. A gente tá, mas o leite condensado tá fresquinho. Tá fresco. Pronto. E vamos misturar. Vamos lá. Pronto, vamos lá de novo. E sobe o som. E vamos lá, bora, bora, bora. Pronto. 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 Arrasou. E foi. Agora, essa misturinha, essa gemada, o que que eu vou fazer? O arroz, ele está aqui cozinhando, tá? Eu vou misturar. O que que essa gema faz na nossa base de arroz? Ela traz cremosidade. Em que momento que eu incorporo essa base, essa mistura que você fez? A hora que ferver um pouquinho, olha, ele já tá, tá vendo as bolinhas? Sim. Já tá fervendo. Esse é o momento, ok? Vamos lá. Aí, incorporou e eu vou deixar cozinhar com esse preparo de ovos. Mais uns cinco minutinhos ou menos, depende como você quer. Só que assim, o cuidado que você tem que ter... Pode me dar aqui, eu levo pra lá. Não, obrigada. Imagina. É não parar de mexer, tá? Porque às vezes ele pode pegar no fundo. E está pronto, ok? Só que assim, eu queria ele um pouquinho mais grossinho pra te mostrar. Esse ainda não dá. Então, o que que eu fiz? Eu tenho um outro aqui. Que já engrossou. Engrossou. Olha a diferença. Ele tá bem mais grosso mesmo. Isso. Posso tirar? Com certeza. Pega uma colher e ia te pedir isso, ó. Posso ter essa honra? Deixa eu mostrar pra vocês como ele ficou mais cremoso, esse arroz. Espetacular. Vamos servir? Vamos. Seus copinhos já estão aqui ao lado. Como ele tem uma saborização, o que mais você gosta? Paçoca, doce de leite, leite em pó? Paçoca. Paçoca. Então, vamos lá. Ó, olha a cremosidade dele. Nossa, e paçoca a gente só quebra em cima e fica ótimo. Isso. Posso? Com certeza. Ó, tá limpinho, tá? Isso é gostoso de fazer em casa também, né? Você faz uma base, coloca as coberturas e cada um saboriza o seu. Como gosta. Ó. Posso colocar no copinho? Por gentileza. Que honra. Esse é o nosso arroz doce com paçoca. Se você quiser um pouquinho mais líquido, é só colocar um pouquinho mais de leite e assim por diante, tá? Eu achei que tá perfeito assim. Aí, se quiser algum outro ou experimentar, se as pessoas quiserem experimentar somente a base, tranquilo, tá? Ó. Só olha a cremosidade. Nossa. Enquanto você mostra a cremosidade, eu vou experimentar. Vou ter essa honra hoje. Mas como eu não gosto de coisa mal feita. Giovana, esse arroz doce tá de outro planeta. Gostoso, né? Recomendo de coração que você faça, viu? No arroba Gazeta Mulheres tem os ingredientes. E no arroba Chef Giovana com dois N's Reis, você encontra essa maravilhosa. Arroba Chef Giovana Reis. Reis. Ah, que legal, que legal, gente. Vamos fazer o seguinte? Espero que gostem. Vamos servir a turma? Vamos. Que aqui o que mais tem é a gente querendo comer o seu arroz doce. E aí, quem quiser, olha, está à disposição. É assim, eu fiz com muito carinho pra todos. A gente sentiu. Tá bom? É só vocês colocarem aqui. Muito obrigada, viu? Obrigada. Vamos servir a turma. Tchau, tchau, tchau.